Música Olá, eu sou o Glauco, sou o coordenador da ginástica e musculação da Planet Sport Academia. Hoje eu vou tirar uma dúvida que é aeróbico antes ou depois da musculação. Primeiramente devemos analisar qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo for completar uma corrida de rua, o ideal é que você faça o treino aeróbico antes e deixe como musculação o seu treino secundário. Mas se você quiser um aumento de massa muscular ou redução do percentual de gordura, o ideal é que você faça primeiramente o treino de musculação e deixe o aeróbico como treino secundário. Agora é só analisar o seu objetivo e correr atrás. Valeu? Música